E aí galera, fala aí, aqui é o Luke, seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as 10 melhores transformações na série Ben 10 Omniverse, beleza? Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e no fim do vídeo você comente qual transformação vocês mais gostaram, beleza? Então é isso e bora aqui ver as transformações. Em décimo lugar, Shock Squatch. Em nono lugar, Cocoracoide. Em oitavo lugar, Blocks. Em sétimo lugar, Astrodáctilo. Agora seria a hora perfeita para o gigante. Pelo menos o Astrodáctilo não voa. Valeu, otário. Em sexto lugar, Feedback. Em quinto lugar, Atômico. Em quarto lugar, Grava Ataque. Em terceiro lugar, Frank Strike. Em segundo lugar, Diamante. Em primeiro lugar, Chama. Bom pessoal, então essa aqui foi as 10 transformações que eu mais gostei na série do Ben 10 Omniverse. Bom, tem vários aliens na série inteira do Ben 10 Omniverse. Tem alien misturado do Ben 10 Clássico, tem alien do Ben 10 Força Alienígena, do Ben 10 Primacy Alienígena. E agora também tem um dos novos aliens aí da série Ben 10 Omniverse. Comente aqui embaixo aí os outros aliens, né? Outras transformações que não estão nesse Top 10 que vocês gostam, beleza? E também comente aí sugestões de Top 10 que eu possa fazer aqui no canal, beleza? Bom galera, vou finalizando esse Top 10 por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e também comente o que você achou sobre essas transformações do Ben 10 Omniverse, beleza? Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! E aí